Cultura na faixa! Cultura na faixa! Cultura na faixa! Dicas culturais gratuitas pra você! Com Lúcia Furtado e Tadeu Queiroz. Oi Lúcia, animada pra esse final de semana? Muita coisa boa por aí? Muita coisa boa, vem por aí né Tedz, vamos lá? Opa, hoje a gente começa destacando a abertura das inscrições para as oficinas culturais municipais. Ah é mesmo, já estão abertas né? Ó sim, tá começando agora o período das inscrições e se você tá afim de fazer arte, o programa das oficinas culturais municipais está com mais de 3 mil vagas disponíveis em diversas áreas. Nossa, que bacana! Tem canto, capoeira, balé, violão, mangá, breaking, teatro infantil, artes plásticas e dança contemporânea. É isso aí Lúcia, interessados devem ficar atentos porque todas as informações estarão disponíveis no site da Prefeitura de Araraquara. É isso aí, se programe porque as inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de março e na sequência, no dia 12, começam as aulas. Bacana, Lú, vamos destacar que nessa quinta, dia 22, tem circo no Sesc Araraquara, é o Circo Fubanguinho. Que delícia! Inspirado nas charangas, farsas e bufonarias, o Circo Fubanguinho, com a trupe da Lona Preta, abre alas para a palhaçaria às 8 da noite. Pois é, afinal, tudo acontece quando dois palhaços expulsos do picadeiro tentam a recontratação a qualquer custo. Bom demais! E na sexta, o que a gente tem? Bom, sexta, dia 23, chega com música no Sesc Araraquara, com teatro no SESI e samba na Praça das Bandeiras. A Ana Costa e o Carrapicho Rangel são atração no Sesc Araraquara com o show musical às 8 da noite. É isso aí, o show apresenta o quinto disco da cantora e compositora carioca, Ana Costa, que chama Do Começo ao Infinito, e conta com a participação do bandolinista de Araraquara, Carrapicho Rangel. Esse projeto une voz e bandolim como ponto central no universo de sambas, valsas, choros e sambas-canções. E no repertório, o público confere as composições do CD, intercaladas com músicas populares, compostas especialmente para o bandolim de 10 cordas. É isso aí! Sexta é dia de teatro no Sesc Araraquara, na Vila Xavier. Aliás, sexta e sábado, já que o espetáculo Core, IP e Pecore, tem repeteco no sábado. As apresentações acontecem às 8 da noite. Core, IP e Pecore discute a função artística e coloca em cena o processo teatral em busca do menino que a gente já foi um dia. O espetáculo é uma busca pela materialização do processo criativo e evidencia sua continuidade para além da peça. Muito bom! E, ó, pra fechar a sexta, chega junto à Praça das Bandeiras, onde acontece roda de samba a partir das 9 da noite, com o grupo Sambazinho. Vamos destacar que no sábado, dia 24, a Praça das Bandeiras, a partir das 9 da noite, vai rolar show de rock com a banda Wanna Cry. Bom, e no sábado, abrindo uma exceção aqui, já que a nossa agenda é de atividades gratuitas, vamos falar que tem um show do Loboges no Sesc Araraquara, né, Lu? Os ingressos variam com um valor de 5 a 17 reais. Quase de graça, né? Pra ver Loboges, né? Vale a pena. É bom dar uma ligadinha na unidade pra saber se ainda restam ingressos, tá? Porque tava uma procura muito grande pra esse show. É, e nesse show, o Loboges faz um tributo ao encontro que lançou as sementes do Clube da Esquina. E pra celebrar os 75 anos de Milton Nascimento, o Loboges faz esse show que homenageia esse grande amigo e parceiro de longa estrada, o Bituca, né? É isso aí, vai ser um show zaço. E Domingão, como é que a gente tá, hein? Olha, paradinhas bacanas animam o domingo. Logo cedo, a partir das 11 horas, na Praça das Bandeiras, tem o Encontro Setanejo Raiz. Um evento bacana pra curtir um som setanejo raiz. É bom pra levar a família, encontrar os amigos. E pra tomar uma cerveja antes do almoço e ficar pensando melhor, né? Super! E o que mais tem no domingo, Lu? Tem a banda Soul Fine no Sesc Araraquara, às 4 da tarde. E tem também o Josafá na Praça das Bandeiras, a partir das 7 da noite. Isso aí, com o repertório dançante, a banda Soul Fine comanda o baile no Sesc Araraquara. A tarde vai esquentar, com o repertório repleto de clássicos da Soul Music, do Funk, da Disco Music, do Hitman Blues Contemporâneo e também da Black Music Nacional. Já tô até vendo que aquela pista vai virar, assim, uma dança só, né? Vai pegar fogo aqui, hein? É muito legal. Eu já vi tudo, viu? Certeza que a gente vai ter sucesso de ícones como James Brown, Aretha Franklin, Tina Turner, Tim Maia, Sandra de Sá e Ed Mota. É ou não é? É, imagina essa fita, que massa que vai ser, Lu? Super! O grupo interpreta os clássicos da música negra em performances e coreografias cheias de charme, no mais alto e bom som. Sucessão! E pra fechar a semana, tem Josafá Dantas cantando samba na Praça das Bandeiras. Não vai perder, viu? Começa às 7 da noite. Bacana! E, ó, só mais uma dica saideira. Estão rolando três exposições até a semana que vem, dia 28 de fevereiro. Uma exposição de artes visuais com os estudantes da Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, além de duas exposições sobre o carnaval. Se correr, dá tempo de ver. Opa! A exposição da Escola Municipal de Dança, além de reunir objetos, adereços e alegorias produzidos para os espetáculos da EMD, também apresenta as produções artísticas realizadas pelos estudantes dentro das oficinas de artes visuais, com pinturas, esculturas em papelão, em papel machê, móveis, entre outros. E é interessante observar o uso de materiais sustentáveis nessa exposição, viu, Lúcia? Verdade, tá muito interessante. Vale lembrar que as exposições com temáticas sobre carnaval também podem ser conferidas até o final deste mês. Todos podem ser Clóvis Bornai, no Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, localizado na Praça Pedro de Toledo, e Carnaval, História, Música e Alteridade no MIS, Museu da Imagem do Som José Tescari, anexo à Casa da Cultura. É isso aí, fechamos? Fechamos. Tudo de bom, então. Tudo de bom, bom fim de... Bom fim de... Bom fim de pra você, nos vemos por aí. Feliz aniversário! Feliz aniversário! É verdade. Beijo! Beijo, Tedes, valeu!